Show galerinha, seja bem vinda a mais um vídeo aqui no canal da Reverso Hino Galerinha mostrando pra vocês aqui como foi que ficou Sol tá meio quente, não sei se vai ficar bom o vídeo Mas meus amigos, olha aí como é que é feita aí a higienização das baia Nós mostramos meio dia, rapaz ficou sensacional meus amigos, olha aí Nós fizemos o vazio sanitário, certo? Aqui já tava uma semana vazio E tá aqui ó, tirou um porco de dentro da baia Por exemplo, tirou aqui o porquinho de dentro da baia Espera aí uns 3, 4 dias Esse se chama o vazio sanitário, viu meus amigos? Vazio sanitário, você tava perguntando o que era É o que? Você esvaziou uma baia dessa Aí espera 2, 3 dias Aí sim, aí você passa o calvigem chamado, né? Aí passa o calvigem e tá aqui ó Feito aí com o nosso amigo Paulo da PA Suíno e o seu tio Ernesto aí Que estiveram hoje na RB Suíno Fazendo aí esse trabalho excelente meus amigos Vamos lá, vocês que gostam muito de conta Eu não gosto de fazer muita conta não meus amigos, senão a gente desiste Mas vamos lá, o que foi gasto aqui? Nós gastamos nessas duas baia pra poder fazer esse trabalho aqui De cal foi o que? Foi um saco de cal Meio saco de cal pra cá Meio saco de cal pra cá Quantos quilos é RB um saco de cal? 20 quilos Certo? Então levou 10 quilos aqui E 10 quilos aqui RB é muito Se você achar muito Faça metade Faça só com 5 quilos Mas eu gosto de fazer um negócio bem feito Pra ficar feito Então o que é que eu faço? Eu pinto as paredes ó E por último eu faço o que? O chão meus amigos RB mas por que o chão vai sujar? É onde pode ter as bactérias meus amigos Certo? Então aqui Como graças a Deus As vendas foram boas E eu só tenho a agradecer a Deus E a todos vocês Essas duas baias aqui Vai ficar um pouco vazia Uns dias Aguardando aí chegar a novidade Aguarde aí que em breve Estamos fechando parcerias aí com Dois clientes nossos já E em breve a gente vai Falar pra vocês as novidades aí Que a RB está vindo aí Em parceria com esses dois clientes da RB A gente está montando essa parceria aí E eu acredito que vai ser um sucesso Com isso quem vai ganhar É vocês clientes da RB Suínos A gente só fala quando Concretizar a parceria Por enquanto são só Planos E quando Deus permite a gente sonhar É bom demais meus amigos Sonhar agora realizar É melhor ainda meus amigos Estamos trabalhando Estamos trabalhando Com o pézinho no chão É muita fé em Deus Humildade em primeiro lugar E aqui mostrando um pouquinho do meu trabalho É pequeno É mas é o que eu tenho A minha realidade Nua e crua Como ela é Meus amigos Eu não escondo nada de ninguém Não vou mostrar o que eu não tenho Mostro o que eu tenho Aqui a minha realidade Graças a Deus Aqui a RB Suínos aí Graças a Deus Há mais de três anos no mercado Tem um nome a zelar Então eu graças a Deus Só temos a agradecer a Deus Olha aqui a mercadoria Com nota fiscal aí Modo de falar Aqui é o nosso Um dos primeiros Reprodutor que eu consegui Meus amigos Isso aqui é registrado Estou direitinho Castrei Vai fazer agora Três meses de castrado Agora no dia Nove de setembro Já está vendido Graças a Deus Reservado aí Para mais um cliente Aguarde A gente vai filmar aí A entrega Então a gente só tem a agradecer Então meus amigos É Acredito que deu pra vocês Entender aqui O que eu quis dizer O vazio sanitário Acho que dá pra entender Mais ou menos Viu Vazio sanitário Como é que vocês vão fazer aí Né Quem já é criador de suínos Acredito que já faz Que não faz Vai passar a fazer agora E se não for fazer Boa sorte aí também A gente apenas está Falando aqui Um pouquinho Da experiência da gente Um pouquinho Do nosso trabalho Que tem dado certo Graças a Deus Tem tido resultado Aqui na RB Suínos Então a gente só tem A agradecer Aqui é mais uma Matriz Essa daqui Derrama primeiro Meu amigo Pra depois comer Essa é abençoada Aí quando ela sair daqui Também meus amigos Meu jeito Vou fazer o vazio sanitário Também Deixar três Quatro dias vazio Em seguida Vou cair ela Todinha Que é pintar Com calvige E é gratidão Meus amigos Vocês aí Que estão curtindo Comentando as publicações Da RB Suínos Muito obrigado Deus abençoe a todos E vamos pra frente Com Deus no comando Vai dar tudo certo Trabalhamos aqui Em nome dos suplementos De Rios Agradecer A empresa Rebanho Agradecer também A empresa De Rios Você que Quer adquirir Suplemento de qualidade É De Rios Você vai encontrar Na empresa Rebanho Em Fortaleza Também vai encontrar No meu amigo Ronaldo No Mercadinho Um RM Em Bileira Obrigado Ronaldão Pela parceria Com a RB Suínos Então galerinha Agradecemos aqui O Instagram Água Familiar do Brasil Agradecer também D. Alucilo Seu divulga RB Suínos Grande Iguaçu E todos vocês Que estão curtindo Comentando Compartilhando Nossos vídeos Só gratidão Segue aí Mais uma Dica de manejo Como você Higienizar As suas Baia Com calvige Top de verdade Abraçar também Aqui o Guilherme Provetado da Rebanho Obrigado pela parceria Com a RB Suínos E sem esquecer Ninguém Um abraço A todos vocês Que Deus abençoe É show